Atleta da Seleção Brasileira de Futebol, a Tamires Dias, é também a convidada a estar no nosso estúdio. Nós vamos bater um papo com ela e também com Cezinha, o meio de campo do Fulnorte, que vai disputar o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Você vai ficar sabendo também a chave do Fulnorte, acabou agora há pouco em Belo Horizonte. O arbitral e Montescaro, o Fulnorte, representará o Norte Minas, está na chave A. Vamos bater um papo também com Nicomedes Almeida, é o ex-jogador de futebol, professor de literatura, é o nosso convidado. E vamos começar agora com ele o nosso programa Momento Esportivo. Nós vamos bater um papo com Nicomedes, ex-jogador do Ateneo, do Cacimeiro, professor de literatura, lembra de Nicomedes da escola normal, professor do biotécnico, é o nosso convidado. Nós vamos bater um papo com ele para falar da Copa do Mundo. Fomos às ruas de Montes Claros, tem pergunta para ele, tem pergunta para a Tamire. Nicol, seja bem-vindo ao nosso programa Momento Esportivo. Boa noite a todos. É com prazer que eu volto ao Canal 20. Já estive aqui antes conversando com vocês, batendo papo sobre esportes. E sempre que tiver oportunidade, eu estarei aí, sem problema. Primeiro, eu quero parabenizar pelo livro que você lançou recentemente, professor de literatura. Nicol, vamos falar um pouco, daqui a pouco você vai participar do encontro dos ídolos, dos atletas de Montes Claros, lá no restaurante Quintal. Um abraço para a galera lá, o Denat. Quero fazer uma pergunta, Nicol, você tem acompanhado a seleção brasileira, queria saber da sua opinião, você é conhecedor do futebol, mais do que ninguém para falar do futebol. Queria que você falasse um pouco da seleção brasileira, acredita que o Brasil vai passar para a semifinal ou não? Eu resumo essa pergunta que você me fez aí e a resposta, com a resposta que eu dei à minha filha. Minha filha é muito entusiasmada com a seleção. e a casa dela está toda decorada e vibra com o Brasil. Eu falei com ela, não confio muito nessa seleção. E isso para mim é muito cômodo, porque se perder eu não fico decepcionado, se ganhar eu comemoro. Mas eu não estou muito confiante nessa seleção a chegar à final da aula. Nós fomos às ruas de Montes Claros hoje pela manhã, e tem um telespectador que quer saber a sua opinião, a nossa opinião, mas ele quis saber de você. Vamos ouvir o que disse o torcedor na rua. Reginaldo, qual que é a pergunta que você tem a fazer para o Nicó Médici? Primeiro, um grande abraço para o Nicó, admirador do futebol no Cassimia de Abreu, professor, escritor, vi também na televisão esses dias falando sobre o livro. Nicó, o que você acha do nível dessa Copa do Mundo? Que surpresa que a gente está tendo? Como você vê o Brasil hoje com relação ao nosso meio de campo, ao ataque? Você que jogou tão bem, eu sempre quando encontro na rua alguns colegas de futebol, eu cito 200 nomes aqui de Montes Claros que seriam titulares de qualquer time do Brasil, e você é um deles. E como você vê hoje o nível do futebol, o campeonato mundial hoje, como você vê? É como eu disse, eu acho que o futebol está nivelado. Eu não digo nivelado por baixo, mas talvez as grandes equipes tenham caído um pouco e as outras que eram consideradas pequenas subiram. Hoje nós estamos vendo aí Costa Rica, Colômbia, que algum tempo atrás não seriam páreo para nenhuma grande seleção mundial. Então a Copa está num nível, eu digo, muito bom. Vi bons jogos, ontem mesmo no jogo da Bélgica e Estados Unidos, ontem à noite. Um jogo muito bom, um jogo 0x0 corrido, que só foi decidido no final, mas um jogo onde o time belga finalizou 30 e tantas vezes, e o goleiro dos Estados Unidos foi o melhor homem em campo. Mas foi uma beleza de jogo, então eu acho que o nível da Copa está muito bom. A seleção do Filipão, ele tem um problema sério, ele começou com o Paulinho, depois sacou o Paulinho, não deu certo, agora ele tem um problema sério. Ele está tentando pegar o zagueiro, o Davi Luiz, adiantar e colocar mais um zagueiro, colocar três zagueiros. Eu queria saber a sua opinião, você acha que vai dar certo? Teria que entrar com o Willian, voltar com o Paulinho, entrar o Bernal? Quem você acha que deveria entrar no lugar? Se ele treinou com o Davi Luiz, fazendo o papel de Líbero, seria uma boa tentativa. Ele joga nessa posição no Chelsea. É muito habilidoso. É. Mas se não treinou para improvisar durante a competição, não é muito bom não. Seria melhor que ele colocasse no lugar do Luiz Gustavo, ou o Ramírez, ou o Paulinho de volta, porque é jogador que já está acostumado nessa posição. Não era, não era, esse jogo não é típico para o Bernal, porque do jeito que o Oscar está jogando, ele está jogando de puta direito, ele não está atacando. Não seria uma tentativa colocar o Bernal agora, na sua opinião, que é rápido, marca bem, faz gol, lança bem, ou ele não tem característica para isso? Eu cobrei o Bernal nesse jogo passado, contra o Chile, seria um bom jogo para ele, principalmente na hora da prorrogação, depois na prorrogação, em que ele poderia imprimir um ritmo mais veloz ao time do Brasil. Talvez fosse uma boa tentativa. A torcida, e também a imprensa, tem criticado muito o Filipão, que ele não tem padrão, não tem esquema. Você acha que ele não tem esquema, ou as outras equipes é que não jogam contra o Brasil, usando esquema diferente? A verdade é que essa seleção de Filipão não jogou ainda o que jogou o ano passado, na Copa das Confederações, principalmente contra a Itália, que eu vi lá em Salvador, e contra a Espanha na final. Fica essa esperança para a gente, que a seleção possa repetir aquelas exibições do ano passado. Então eu acho que tem que continuar tentando, quem sabe a seleção já não comece a subir nesse próximo jogo. Então, Dico, o nosso bloco está chegando ao final, muito obrigado. Você vai agora para o encontro de ídolos, eternos ídolos. Muito obrigado. Daqui a pouco, as suas considerações finais, porque no próximo bloco a gente vai bater um papo com o secretário de esportes. Nicol. Eu agradeço o convite para estar aqui. E, como você está falando aí, eu vou para o encontro de ex-atletas, que é uma ideia muito boa de Denarte, que possibilita a gente encontrar com ex-amigos, ex-companheiros de futebol. Então é um encontro bastante agradável. Tá certo. Nós fazemos um papo com o Nicol Mendes, ex-jogador de futebol e professor de literatura. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, vai estar aqui na nossa bancada o secretário André Souza. Já, já a gente volta. No próximo bloco, vai estar aqui na nossa bancada o secretário André Souza. E aí E aí